E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma cestinha de abóbora, assim como essas aqui. Esse é o modelo que eu encontrei num canal japonês. Isso é, na verdade, um origami de caixa com uma alça colada por cima. Esse modelo não é tão difícil de se fazer, talvez esteja no nível intermediário. Nesse vídeo eu vou mostrar a minha versão, que tem algumas modificações e que, na minha opinião, deixam tudo mais fácil. Para facilitar, nós vamos começar com uma folha A4 inteira. Nesse exemplo, eu colei uma verde e uma laranja. E começando com a cor principal para cima, o nosso primeiro passo é dobrar a borda mais curta até a mais comprida. Criando essa dobra diagonal. Então, trazemos o lado direito até embaixo com cuidado. Deixamos tudo muito bem alinhado. E marcamos bem. Feito isso, nós vamos cortar o papel extra aqui do lado. Guardamos isso para depois. E temos um quadrado de papel perfeito. Nós já temos a primeira diagonal marcada. Para o próximo passo, vamos dobrar a diagonal oposta. Então, trazemos os cantos um até o outro. Mais uma vez alinhando muito bem. E aí, marcamos um vinco. Desdobramos isso. E viramos o papel ao contrário. Agora, vamos dobrar ao meio na horizontal. E vertical. Primeiro, horizontal, levando o lado de baixo até em cima. Depois, vertical, trazendo o lado direito até o esquerdo. Terminando esse passo, viramos ao contrário novamente. E agora, nós vamos fechar empurrando os quatro cantos até o meio. Desse jeito. Deixamos o papel fechado assim. E reforçamos muito bem. Agora, mantendo nessa posição, com o lado aberto embaixo. Na primeira camada da direita, vamos trazer a borda diagonal de cima até o meio, dobrando uma nova diagonal aqui. Repetimos o mesmo com o lado esquerdo. Temos esse resultado. Podemos virar ao contrário. Repetir a mesma coisa com o outro lado. E agora, vamos lá. Muito bem. Adiós. Maravilhoso. Por favor. Maravilhoso. Maravilhoso. e desdobramos os quatro lados. Agora que temos essas marcações, vamos separar uma das abas, colocar o dedo por dentro, e inverter essa parte que dobramos, empurrando o papel para dentro. Fechamos novamente, depois reforçamos um pouco, fazemos o mesmo com as outras três, é só empurrar a dobra anterior para dentro, e depois reforçar um pouco. No outro lado a mesma coisa com os outros dois, e depois reforçamos um pouco, esse aqui é o resultado. Deixamos o papel nessa mesma posição, e agora aqui no lado de baixo, vamos dobrar essa diagonal até o meio. Então nós pegamos a borda da primeira camada, trazemos até o meio com cuidado, reforçamos muito bem o vinco, depois repetimos com o outro lado, depois de fazer isso, vamos dobrar essa abinha para cima, depois desdobrar, dobramos essa parte ao meio, desdobramos mais uma vez, dobramos novamente no vinco anterior, e agora nós vamos dobrar essa pequena diferença que sobrou por dentro. Terminando isso nesse lado, podemos virar ao contrário, repetir a mesma coisa com o outro, ou seja, primeiro dobramos as bordas de baixo para o meio, depois dobramos o papel para cima, desdobramos e marcamos o meio, depois levamos novamente para cima, e encaixamos a diferença. Temos dois lados prontos, podemos fechar o lado da frente e de trás agora, para que seja possível dobrar os outros dois, repetimos a mesma coisa, primeiro os lados de baixo até o meio, depois dobramos o canto fazendo aquelas marcações, e por último usamos essas marcas para encaixar, criando aquela trava. Só falta o último lado, repetimos a mesma coisa, e vamos lá. E assim nós temos esse passo a passo finalizado. Agora, vamos trazer esse canto aqui de cima, até essa dobra que acabamos de fazer. Desdobramos. Agora um pouquinho de atenção. Deixando o papel nessa posição, você pode desenhar um rosto na abóbora se quiser. Porém, o desenho precisa ficar dentro desse espaço aqui. Depois de desenhar o rosto, nós podemos abrir o papel aqui por cima. E aí, aqui na parte de baixo, nós vamos ter que reforçar cada um desses lados, cada um dos vincos que fizemos agora há pouco. E assim nós temos o nosso origami de caixa de abóbora. Podemos ajeitar um pouco mais, caso seja necessário. Se você quiser, pode parar aqui mesmo. Assim você apenas dobrou o papel, não precisou usar cola nem nada. Mas se você quiser fazer uma cestinha, vai precisar pegar aquele pedaço de papel que sobrou, aquele que nós cortamos no início. Eu vou começar com o lado verde para cima, porque dessa forma a alça vai ficar laranja. Primeiramente nós dobramos ao meio. Desdobramos. Depois dobramos o lado de baixo e de cima até a marca que fizemos. E por último, dobramos ao meio novamente, fechando o papel assim. Eu vou curvar um pouco o papel para dar um resultado mais bonito. E agora, para colar na caixinha, você pode fazer da forma que quiser. Mas um truque que funciona bem é, primeiro, encaixar uma das pontas aqui na primeira lateral. Desse jeito. Depois dobrar o papel. Depois dobrar o papel. Reforçar um pouco. E desencaixar. Assim nós temos o tamanho perfeito para encaixar a alça. Fazemos a mesma coisa com o outro lado. Dobrando a outra ponta. E tendo essas dobras prontas, agora sim podemos passar cola. E encaixar novamente. Você pode esperar a cola secar um pouco se quiser. Mas em seguida é só repetir no outro lado. E a nossa cestinha de abóbora está pronta. Esse é um modelo que, para alguns, talvez seja de nível intermediário. Mas depois que você pega o jeito, não demora tanto para se fazer e tem um excelente resultado. Muito obrigado por ter me assistido. E eu te vejo no próximo vídeo.